Bom dia, estamos na metade do mês de março, mas o nosso domingo está só começando. Desejo a você um excelente domingo. Estou muito feliz que você escolheu o nosso programa para começar o dia muito bem informado. Porque aqui hoje no Tarouba Rural, você vai conhecer conosco a tecnologia de uma soja transgênica tolerante à seca. Como calcular o quanto a propriedade pode ser rentável com a produção de biometano? Boa parte dos produtores de feijão terminou o plantio no oeste do Paraná. A expectativa é boa. Indústria brasileira de máquinas e equipamentos agrícolas tem alta nas exportações durante o mês de janeiro. A turbulência no mercado mundial repercutiu também em uma das maiores feiras internacionais de alimentos e bebidas, a Anufood. E você vai ver o que é que essa cobra cascavel de quase dois metros de comprimento estava fazendo nesta estrada rural. Vem comigo, porque o nosso programa está no ar. Esses dias ocorreu em Naumetóquio, município do Rio Grande do Sul, mais uma edição da Expo Direto. E aí, lá, muitas tecnologias. É exemplo do que acontece também no show rural, em Cascavel. Muitas coisas novas são levadas para os produtores rurais. Uma soja diferente, transgênica, tolerante à seca. Que sonho, né, de todo produtor? Pois é a novidade, você confere agora no Tarouba Rural. Doutor em economia aplicada e engenheiro agrônomo, Alexandre Mendonça de Barros palestrou sobre as perspectivas da economia agrícola no Brasil e no mundo. O especialista acredita que a China vai importar 120 milhões de toneladas de soja nos próximos anos. E o Brasil precisa aproveitar esse momento. Não só os chineses, eu acho que está abrindo portas da Indonésia, do Vietnã. Essa crise está ampliando o leque, as possibilidades de exportação do produto brasileiro. Ela é muito mais profunda, ela pega a Ásia como um todo. E eu acho que a gente vai ver uma transformação muito forte. O auditório do Fórum sobre Soja estava cheio. É que a cultura tem preocupado os produtores do Rio Grande do Sul, que têm sofrido com a estiagem. Dados da Emater do Estado mostram queda de 16,2% na produção de soja. Com a previsão de que não há uma chuva no horizonte breve, e está pegando justamente a soja na fase de enchimento de grãos, isso está trazendo enorme preocupação, porque realmente podemos ter um grande problema, sim, a respeito já de uma seca, não mais de uma estiagem localizada. Na grande região de atuação da Cotirjal, que são 32 municípios, nós tivemos esse primeiro soja, o soja mais precoce, já que foi colhido uma quebra de 30% em média. Mas é uma área não muito expressiva. Agora, as demais lavouras estão bem conduzidas, mas nós estamos aí realmente necessitando de uma chuva. Hoje, daria para dizer que, em média, no Rio Grande do Sul, já temos uma quebra de 20%. Este estande, na Expo Direto Cotirjal, tem ficado movimentado todos os dias. É que aqui está sendo apresentada uma tecnologia que interessa muito ao produtor. É uma soja transgênica com tolerância seca. A gente espera ter uma cultivar de soja com uma estabilidade maior ao longo dos anos, seja anos secos e também anos que não tem problema de estresse. Essa soja produz tão bem quanto uma soja que não tem a tecnologia. E, sob condição de estresse, ela entrega uma produtividade em torno de 15% a 30% maior que uma soja que não tem a tecnologia. Mas, apesar da apresentação na feira, a tecnologia só deve ser lançada comercialmente em 2022 e 2023, quando essa soja for liberada na China e na Europa e puder ser exportada. É uma variedade na Pizema. Soja tolerante à seca. Porque nós, por exemplo, temos 60 dias com 37 milímetros de chuva. Então, uma soja chegando no mercado e sendo realmente resistente, ajudando, é o que vai trazer benefício para nós. A soja fechou em Cascavel em R$ 77,65 e em Londrina em R$ 77,81. Já em Toledo fechou em R$ 77,75. Já o milho fechou em R$ 39,40 em Cascavel e Londrina, R$ 41,08 em Francisco Beltrão. E o trigo fechou em R$ 49,25 em Cascavel, Londrina e Laranjeiras do Sul. Ainda falando sobre tecnologia, que legal seria se o produtor rural pudesse calcular a quantidade, o potencial de biometano que ele pode produzir na propriedade. Sabe que isso é possível? Como? Rogério Antunes conta para nós. Tudo isso é possível por meio de uma calculadora super inteligente, onde o produtor vai ter acesso a algumas informações e também resultados de produção de biogás. Mas como isso, a gente vai entender agora com o Tiago, ele que é coordenador de negócios aqui da empresa. Tiago, em relação a essa calculadora, por exemplo, o produtor, ele é suinocultor, por exemplo, ele quer saber quanto ele vai produzir de biogás. Ele tem como saber esses resultados, mas como isso? Sim, Rogério. A calculadora é uma ferramenta que nós estamos lançando aqui no show rural. E o objetivo dessa ferramenta é apresentar para o produtor, para o suinocultor, o potencial de produção de biogás que ele tem na propriedade dele. Então, no exemplo que você citou, no caso de um suinocultor que, por exemplo, tenha 3 mil cabeças de suíno, ele vai poder entrar na calculadora, lançar esse quantitativo de suínos, o tamanho do plantel dele, e a calculadora vai apontar para ele o potencial de produção de biogás ao ano e o equivalente desse biogás, no caso dele fazer aplicação para geração de energia elétrica ou, no caso de gás de cozinha, em quantidade de botijões de 13 quilos, por exemplo. Isso por conta da necessidade dos produtores em saberem dos resultados? O pessoal fica meio na dúvida de quanto isso vai render, de quanto vai gerar na propriedade? É possível saber o resultado praticamente exato? Isso. A calculadora traz uma estimativa conservadora, até porque esse potencial de produção recebe influência de vários fatores, como, por exemplo, o manejo, a forma de produção, o tipo do animal, a classificação do animal. Então, a calculadora traz um dado inicial para que o produtor possa ter uma primeira noção de produção e, a partir desse primeiro resultado, se o produtor quiser aprofundar no desenvolvimento de um projeto, nós podemos ajudá-lo nesse detalhamento futuro. Mas a calculadora é um dado de entrada para que o produtor possa ter uma noção de potencial e de como ele pode aproveitar esse potencial que ele tem de dejetos na propriedade dele. Muito obrigado pela sua participação. De Cascavel, Rogério Antunes. Que alegria estamos hoje aqui no Acesso Saúde. Sabe de onde? De Toledo. É, pessoal. A toda qualidade daquele serviço que você já conhece. Já ouve falar aqui no Taroba Rural que tem em Cascavel, agora também para Toledo e toda a região. Débora está aqui do nosso lado. Um sonho realizado, né? Vamos falar. Mais um sonho realizado, né? Tudo que tem em Cascavel terá aqui também. Já fazia algum tempo que os nossos clientes pediam para ter esse serviço aqui em Toledo também. E hoje estamos aí abrindo as portas, iniciando as atividades aqui em Toledo, recebendo todos os nossos clientes, tanto de Toledo como de região. E ainda continuamos com a unidade Cascavel. Tem gente que sempre fica nesse trecho, Cascavel-Toledo. Estamos à disposição, tanto em Cascavel como agora em Toledo. Lá em Cascavel, por esses sete anos de um grande trabalho, se tornar uma referência à área de saúde, não seria diferente para vir para Toledo, que já era plano do próprio Roniel e da própria Débora, né? Fazer o mesmo trabalho que aconteceu em Cascavel, acontecer em Toledo, né? Para que a população também tenha acesso aos serviços de saúde com qualidade. No país, hoje, 75% da população não tem plano de saúde. E a gente vê a dificuldade, através do sistema público, de atender essa população. Então, o acesso é uma maneira que essas pessoas que não têm plano e têm uma condição, ainda que pouca, possam ter um serviço, acesso a um serviço de qualidade. Pausa agora para tomarmos uma água. É porque o tempo está seco, né? Daqui a pouco tem a previsão do tempo. E antes tem fotografias dos nossos telespectadores. O João Leonel, de Londrina, olha a pequena horta em frente à casa da minha irmã. Ela mandou um forte abraço para você. Parabéns pelo programa. Tá bom, João? Obrigada pelo seu carinho, tá? Bom dia, manda um abraço para nós de Cafelândia. Sou Adriano, meu esposo Valdecir, também o filho Cauã, acompanhando o programa. Abração para todos de Cafelândia. Bom dia, sou Elaine Schmidt. Manda um abraço para todo o pessoal de Sede Alvorada e também da Escola Michalina em Cascavel. Estamos sempre ligados no seu programa. Muito bom. Muito bom é ter vocês aqui conosco. E para irmos para o intervalo, tem essas fotografias aí do pôr do sol. Quem mandou para nós foi o Marcelo Silva, lá de Palotina. Pessoal de Palotina, todo o carinho para vocês também. Até daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto